Na verdade, a gente teria que ter no ensino médio, no ensino básico, digamos assim, alguns conhecimentos básicos de cidadania, de constituição, de leis. Porque é uma velha discussão, o vestibular mesmo nosso. A gente cobra um monte de matéria, uma integral, por exemplo, que eu não sei mais fazer, mas um dia eu já sei fazer. Mexer com logaritmo também. Ou saber especificamente da Revolução Francesa. Muitas vezes isso é um conhecimento que nem todo mundo vai precisar. Embora eu adoro matemática, adoro história, não estou criticando as matérias de si. Mas a gente perde muito tempo, e isso é um problema do Brasil. Tem um estudioso que eu adoro, que é um brasileiro, Mangabeira Unger. Ele é o professor mais jovem de Harvard. Com 22 anos, ele virou professor de Harvard. Ele nem sabe falar muito bem português, está aí? A pronúncia dele é americanizada. Mas ele viu as duas realidades. E ele fala que aqui no Brasil, a gente procura ter um conhecimento do tamanho de um oceano e a profundidade de um pires. A gente quer estudar muita coisa, e a capacidade crítica das pessoas e o aprofundamento não ocorrem. É um erro na nossa matriz educacional, assim como é um erro a gente investir muito só em ensino superior. Então, eu acho que se a gente tivesse essas noções básicas, e hoje pensando que a gente está no século XXI, ensinar a economia para as crianças, a maioria das crianças vão ter que viver com bolsa, investimento, coisas que a nossa geração aprendeu, a dos nossos pais. A maioria não lidava com isso, mas é uma realidade nova. Então, se a gente tivesse noções de cidadania, noções de economia e outras coisas, tecnologia, na nossa matriz pedagógica, a gente daria um salto. E respondendo diretamente a sua pergunta, como eu deixei claro que tributo tem uma importância para a gente ao longo da vida, ter esse conhecimento é mais do que necessário. para a gente saber as nossas escolhas. Se a gente reclamar, eu queria um país que tivesse mais estrada e que não tivesse pedágio. A gente tem que aumentar a carga tributária. A gente tem que controlar melhor o uso dos recursos públicos. Todo mundo aqui reclama que a nossa cidade está com buraco e tem que reclamar mesmo. Isso é um absurdo na cidade. E outras coisas mais. Mas só para você ter uma ideia, como é que isso é importante, o orçamento de Júlio de Fora é de 2,3 bilhões de reais. Anual? Anual. É muita coisa? Depende. Sobra 50 milhões para a obra. Sabe qual o preço de um viaduto? 20 milhões. Então, a gente entende por que a nossa cidade está com esse déficit que a gente tem. Claro que esse problema do buraco que todo mundo discute tem outras coisas mais. Mas a verdade é que a gente só consegue ter obra pública, investimento com orçamento e o orçamento vem dos tributos. Arrecadando. Arrecadando. E as pessoas não entendem muito bem essa sistemática. Então, acho que começando pela escola, claro que com noções muito básicas, não vai todo mundo sair especialista em direito tributarista. Senão vai virar todo mundo contador. Tributarista, contador, consultor, auditor e por aí vai. Mas um conhecimento básico é necessário porque as pessoas têm um espírito crítico das coisas que estão acontecendo à sua volta. Sim, sim. Obrigado. 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 Obrigado.